Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Ikti Ga aqui no canal do Zeng Por algum motivo quando eu escondo o HUD da campanha do Ikti eu não some aqui em cima Não sei se é por causa desse negócio da bomba, mas enfim Então na última parte já atacou aqui umas cidades aqui do caos né Porque vamos pegar essa província aqui que é o clima adequado pra gente E eu vou transformar isso aqui num polo de recrutamento pra gente Então, pode construir esse daqui, pode construir esse daqui O da praga tempestosa eu vou botar no povoado pequeno Nesse último slot que falta, tem que ser que vai ter o nível 4 só? Não, então eu não vou construir esse daqui E eu vou mandar aqui o Doma Coisas agora para atacar a cidade fina do santuário de Kane Nossa, aqui é um rolezinho pra chegar ali né E a atrição não é um negócio muito legal Bom, vamos vir até aqui, acho que no próximo turno eu já alcanço lá Deixa o Izirik aí recuperando o exército dele um pouco Bom jogo, 52% jogo, bom jogo De novo velho, toda hora esse negócio Poxa Toda hora mano Tá, vai mais perto então Ainda bem que eles não tem exército né Bom, gabronador Tem umas rebeliões aqui embaixo Vê se você pode lá dar uma ajuda, faz favor Tá, me colocaram um objetivo para eu subjugar os outros ratos Embora eu ache que isso vai ser bem demorado porque o Quick está bem longe Não sei nem se ele está vivo Com tanta cidade aqui que está nas mãos do caos Bom, a Itza está devastada, talvez ele esteja com ela Esquames rebeldes É, eu não tenho muita visão não Tenho visão do camufoso Que me odeia Provavelmente por causa da espada de Kane Sei lá bicho Mas enfim, posso tentar Você vem pra cá Melhora esse porto aí, aproveita Pode cobrar renda O que mais? Falta mexer Vai ter rebelião em Lothurn aqui, acho que antes Tudo bem que Torre Verdez também está perto, fica aí Tor Coruale ali está mais perto ainda Então vamos para Tor Coruale As cidades aí vão ter o tempo inteiro Rebelião, já vai ter mais rebelião aqui Vale da Gaia Mas até ela pegar a força dá tempo de eu voltar com o Gabronador aqui Bom, Wicked Nós estávamos indo para onde mesmo Deixa eu tentar relembrar aqui Ah sim, tinha o Exército do Calo se aproximando aqui embaixo, né Que aparentemente recuou Até aqui, ó, o Urzu Tá, dá pra pular pelo subterrâneo pra cá Então vem pra cá Vamos tentar primeiro ir ali naquela rebelião de Sartosa Pra destruir ela Depois a gente vai pra cima do Calo Se bem que eu posso ir pra cima do Calo agora Não tem problema nenhum também Ainda faltam 12 turnos pra invasão Dos anões principais do Calo lá Diferente da campanha do Belegar Aqui estamos praticamente no mesmo episódio E já estamos nesse turno Só esperar passar o turno do Calo aqui Pra ver pra onde que eles estão indo Tá, ainda estão na região de Midland Seria engraçado Se a bomba não demorasse tanto tempo pra ser construída Que é 15 turnos, né Seria engraçado Tipo, o Sigma já acabou de entrar na cidade BUM! No turno seguinte Tá, agora pode acelerar aqui Até chegar os servos do Caos Porque o resto não importa Então, essa semana que eu estou gravando aqui No caso, hoje é dia, deixa eu ver 25 de junho Foi liberada aí no mod do Unlocker Que eu estou usando As facções de Krakadraki Finalmente, né Antes até mesmo do Unlocker que eu usava antes Que é o Unlocker do Mixus agora Que eu estou usando O velho do Crimson Unlocker Que liberava todas as facções Então agora você pode jogar com as facções De Krakadraki E as facções do Reino do Sul Que é Atileia Estália Tobaro Reins Voterícios Então você pode jogar com todas elas Usando esse Unlocker Não precisa do outro Unlocker Tá, vieram atacar aqui A Montanha dos Abutres Então Vamos pegar aqui uns 6 ratinhos mesmo Tá bom E vamos lá Ok, começamos com 30 ventos de magia Tá ótimo Só deixar todo mundo aqui embaixo Para organizar a galera Eles não tem ariate, né Só torres Vai vir um monte de ogro roedor aqui Então eu vou ter que deixar Uma praga tempestuosa aqui Guardando o portão Com certeza Vamos aguardar eles virem aí Aqui eu vou deixar Uma praga tempestuosa Para cuidar dessas duas torres aqui Porque ela consegue matar Duas ratalhadas tranquilamente Duas ratalhadas aqui Uma aqui Outra aqui Esquivem escravos Pode ficar aqui Para acertar os ogro roedores Que se aproximarem O que mais falta? Os corredores noturnos, né Os globardeiros aqui também Globardeiros Onde deixarei vocês? Fica aqui, vai Na verdade fica aqui, ó Trás dessa galera aqui Vai ser mais útil Que aí você acerta por cima Da praga tempestuosa Vai dar um dano bacana Nos ogro roedores Vocês todos aqui Pode ficar aqui Atrás Vou dar um apoio De projétil Aí se precisar Vocês ficarem aqui Essas duas ratalhadas Eu vou deixar uma aqui Pra caso precisar De um apoio No portão E a outra Pode ficar aqui Tá, acho que foi todo mundo Só o engenheiro do homologista Que falta colocar em algum lugar Então coloque aqui Perto das torres Pode ser aqui Por aqui embaixo Mesmo Não, pode deixar aqui em cima E bora lá Nem sei qual que é o nível Que tá a nossa torre aqui Aparentemente nível 1 Se não tá nível alto Então nem precisa focar muito E derrubar as torres Pode tirar as unidades de 10 mesmo Eles também vão ter o Relâmpago Dimensional Porque é um mestre bruxo Que tá liderando a rebelião Então vai ser meio chatinho Tem que dar a explodir uma galera deles aqui Tem outros ogos zoedores Vindo por aqui A gente vai trazer a maioria deles aí Deixa eu também Parar de testar As margens Ih, mano Esquece Tomei magia Tomei catapulta Perdi liderança De todas as formas possíveis Mas eu tô quase perda metade da vida Tá, deu pra destruir Um grupo inteiro deles Machucar um pouco Os ogos zoedores ali Tá ótimo Já tão aí batendo no muro Ou no portão Vamos trocar aqui Essa galera aqui Que tá subindo o grupo de Rataiada de escudos Deixa aí a rataiada de lança Passa a sumir aqui Aqui também vem um grupo aqui E você inclusive pode ficar mais pra cá Já que subiu um grupo aqui Vamos esperar se aglomerar mais aqui na frente Atalhadas aqui Coedores noturnos de fundo Vamos ter outros roedores do nosso portão aqui do outro lado também Desce aqui um grupo Na verdade você não pode descer Desce você Aparentemente conseguiram quebrar o portão né Então a gente atira por cima aqui agora com os bombardeiros Para dar um dano alto neles Vamos jogar aqui agora Vamos jogar aqui agora Pode invocar aqui uma rataiada Pegar esses outros corredores noturnos Estão enchendo o saco Quase desistindo Os bombardeiros que fizeram a festa Eles dão muito dano Tem que ter 5 danos de projete É alto Ata mais com uma praga tempestuosa De dano aqui batendo Corredores noturnos Os bombardeiros podem perseguir como vocês conseguirem Vamos dar uma ajuda aqui Esse grupo aí já era Vem para cá Todo mundo desistindo Vamos jogar aqui uns corredores noturnos de fundo Para não ficar lugar nenhum Vem para cá Vem para cá Engenheiro Demologista Só para magia Acho que acabou Vamos só perseguir alguns aí E aí Abre as peças! Abre as peças! Abre as peças! Essa ratalhada aqui está meio confusa Se ela vai para cima da ratalhada aqui Ou se ela vai para cima do muro que tem a galera atirando aqui Que não está atirando na real Por algum motivo Mais de um grupo confuso aqui Mas galera eu quero que vocês comecem a atirar neles lá em baixo O que acontece Começaram finalmente Vai globardeiro atira neles aí É o mesmo grupo essa galera aqui Agora veio para esse lado aqui e começaram a atirar Mas colocar uma ratalhada na frente deles bugou eles dessa forma Que eles não conseguem nem decidir para onde está indo Olha isso, estamos mega loucos Eles vão para um lado, vão para o outro Na verdade tem dois grupos aqui Tem uma ratalhada de 45 unidades e uma ratalhada de 15 Não sei onde está a bandeira da outra Acho que é aquela que está nessa ponta aqui 20 Uma ratalhada de escudos É, não, tem 45 aqui ainda Entendi, foi nada Agora apareceu a bandeira Sobrou uma Mas tem uma de 45 aqui sem bandeira Eu não sei de onde está Então eu vou pegar esse grupo aqui Está quase morrendo Agora com a bandeira de todo mundo se escorre Ok, batalha muito difícil Resolução automática, muito obrigado Vamos jantar a galera aqui Para comemorar essa batalha difícil Tá, Ikt, vamos para cima aqui primeiro Deserto do Calo mesmo Bibliões A todo momento, a toda hora Já podemos explorar bem longe aqui Isso é ótimo Próximo turno é metralhar Exército do Calo E talvez o Vlad Seria chegar muito perto Bom, aqui na minha província de recrutamento Que eu estava fazendo, né Falta eu colocar aqui Essa aqui dos Monjos da Praga E aqui a gente pega o Santuário de Kain Agora Nas mãos do Calo As mãos do Calo Vamos pegar aqui no nível 3 Nível 3, 4 não muda nada Então pega o nível 4 Então já posso colocar mais coisa Vamos colocar aqui nesse negócio aqui Esse aqui E esse aqui Pronto Assim eu vou ter tudo de recrutamento Nessa província aqui Preciso ficar voltando para Recrutar alguma coisa Que classe? Mestre Engenheiro Eu quero que você tenha armas Paneca, desculpe Valente, coragem insana Claramente rolou um duplo um Envolveu-se fisicamente nos combates Durante as batalhas Adorno de obsidiana A mera essência de um gênio Confinado a obsidiana negra É suficiente para enfraquecer Feitiços inimigos Machines e sorcerias Realmente não gostaria de deixar o Malekith pegar um dos portões aqui Então eu vou tentar colonizar no próximo turno mesmo Afinal não tem nenhum problema de ordem pública Então não tem problema se Se a gente não deixar nenhum exército lá Ficar ganhando XP aqui Atacando a guarnição do Malekith Cadê meu carinha aqui da Isso, você mesmo, meu querido Chega logo lá na garonde Que eu preciso liberar esse espaço aí De Engenheiro Duminologista Para explodir os erros da floresta Hummm O que mais? Falta ZRIC, ZRIC, ZRIC Tem um tesouro de 20 mil ali na frente Que a gente poderia pegar Porém tem esse cara que pata o goleiro do nosso mar E aí fica realmente chato De ter que ir lá Mas eu posso dividir os acertos aqui no futuro Eu acho que eu posso pegar esses dois aqui de cima No caso o ZRIC e o Doma Coisas Para a gente subjulgar aqui o Clã Richto aqui em cima Que eu não sei quantas cidades eles tem Deixa eu ver Sete cidades Vai demorar um pouquinho para a gente achar Mas a gente pode até subjulgar eles Aí a gente faz isso com esses dois Aí eu mando o Gabronador lá para Lustga Para subjulgar o Scroke E aí eu mando o Ikt Para subjulgar o Belegar Não, o Quick Dá para tentar É arriscado Mas dá para tentar Assim a campanha não ia demorar tanto para acabar E se eu mandar todos os exércitos para um lugar só Vai ser meio difícil Bom, dá para conseguir esse negócio aqui do nível 5 agora Esse aqui é bem inútil Já que eu estou usando o mod que tira esse tempo de Expansão do Império Inferior Mas esse aqui é interessante Então esse aqui eu com certeza quero construir Faz tempo que eu não ganho um motor dimensional bom aí Por que o exército do Ikti Gata com 19 unidades? Agora que eu parei para pensar nisso O que eu perdi ali? Minha memória não me deixa relembrar essas coisas Bom, mais uma vez rebeliões aqui Para variar, né? Acostumem-se Rebeliões com os Skavens E só mais um dia normal E aí pegou o portão Morave já está vindo aí também Encheu o saco Morave já está vindo aí Vamos lá. 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 a morte com um pouco atrás aqui. Snipers fiquem aqui eu acho. Praia tempestuosa defendendo os flancos se precisar. Tá, deixa eu atirar um monte de escaramuza de vocês, que se não vão atirar nunca, vão só ficar fugindo. Tá, Snipers podem atirar aqui nos arqueiros deles. Vou até virar essa galera aqui porque eles vão querer atacar pelo flanc pra variar que eles vão começar a tomar muito tiro. Então atire um grupo que vocês alcancem aí, senão vai demorar uma vida aqui. Tem mais pata caída na real porque tá muito arriscado onde vocês estão aí. Acho que eu vou ter que virar mais uma ratatradora pra cá, viu? Bum bum! 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 Bum Vamos voltar aqui e pegar essa galera aqui. Pra que tem pistola ele tá sem problema segurando dois grupos de lobo. Vou até botar um grupo de ratos aqui atrás pra cercar eles. Pra tentar fugir. É, não deu tempo. Tiroteio aqui e começou. Globardeiro já tirando seu veneno aí. Exigui objetos. Chegou o senhor deles aqui também pra incomodar. Isso vai ser chatinho. Trazer aqui o Ikti aqui atrás pra ajudar porque... Devontar o senhor dele não dá não. Tente sair daí ratatralhadora, envolve um rato pra atrapalhar ele. Tá bom. Vocês aqui que não são Ikti podem perseguir aqui esse feiticeiro deles. Tá, consegui tirar a ratatralhadora então tá de boa. Os catapultos podem atirar lá atrás. A gente tem que jogar os camas mais. A gente tem que jogar os camas. A gente tem que jogar os camas mais. Volta pra cá você. Eu espero que tem pessoas brigarem lá na frente também porque não precisa dela aqui atrás. Desistiram. O exército do Iktigar continua imparável. Que exército roubado? Meu Deus do céu. Este é o ápice de jogar com os Skavens, meus queridos. Esse exército do Iktigar. Só faltar bomba nuclear, aí seria o ápice mesmo. Ok, eu vou pegar essa província aqui. Vamos pegar então o nível 3. Antes de eu gastar dinheiro aqui, deixa eu construir um marco de construção. Esse aqui, Câmara do Conselho dos 13. Prega Skaven é o centro de poder da raça Skaven. Onde os senhores da decomposição se encontram para decidir o destino de todos. Que esse bônus de ordem pública aí pode ser que me ajude em alguma coisa, né? Que a situação aqui não está muito favorável. Põe um negócio de ordem pública para começar. Um esmagador de cabeça? Eu não sei onde está aqueles homisférios que declaram guerra em você. Mas, em todo caso... Vocês também aqui podem vir aqui tentar ajudar. Que o Conselho dos 13. Já pode declarar guerra no Malekith. Seis turnos ainda. Se eu estivesse jogando com o clã Hicto que eu ganho bônus por quebrar a tratada, eu já tinha atacado. Veja queBE-Ele. Perdiamos. 8 de 10 minutos de carrinho aqui, já está aqui no Câmara do Conselho dos 13. Juntos da Silêncio dos 13. Ah, o Câmara do Conselho dos 14. Você pode levar as coisas lentas. Tinha uma falta de mais, mas... O Câmara do Conselho dos 13. AOLA do Conselho dos 13. E aí... O Câmara do Conselho dos 14 milhares da R$1. Vai ter uma rebelião em Lotern agora, então fica aqui perto já para você atacar as unidades também. Aqui fica atacando a guarnição ainda. O dinheiro já acabou-se. Sigval já é praticamente meu vizinho aqui. E esse rebelião aqui no meu ataque também. Nossa, que tanto de catapulto que os caras tem velho. A parte boa é que eles não tem nenhum roedor aí, eu posso invocar o rato atrás deles lá e acabou. Mas que é bizarro é. Eu acho que vou até pegar um senhor qualquer aqui só para ocupar essa cidade de Zarekzio aqui. Pode ser você, meu querido. Chega lá, RAP10 depois. Só para não ter que voltar ali com o Quick chegar depois. Aí já vou direto para cima lá do... Do clã do... Do Quick. No. Olha só. No. Ah. . 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 aqui também, uma ratalhada aqui, vocês vou deixar aqui, corredores noturnos aqui, catapulta vai ficar aqui para atirar na catapulta deles, tá, vocês ficarem aqui para ativar essa torre, provavelmente vão ser alvo aí de tiro, mas dá nada, o engenheiro dominologista vai ficar aqui para ajudar com as torres, rapidão, e essa ratalhada pode ficar escondida aqui embaixo, vou aqui mesmo, a casa de subom com a humanidade aqui, acho que aqui a torre também está nível 1, infelizmente, é, triste meu, falta ativar essa torre aqui, guys, vou atirar uma catapulta garrapete deles aí, vou colocar nas catapultas, catapultas, vamos lá, vamos tentar quebrar a muralha, com tudo de catapulta é bem óbvio, vamos ver até quando eles vão conseguir ficar atirando, né, já tirei uma circulação aqui, vai para cima da outra, para atirar ela também, essa aqui está atirando aonde, vou tapar da muralha, o próximo rato será invocado ali, atirei duas circulações, só tem uma atirando que está tomando dano, é, não perdi tanta vida assim, senão já daria para explodir todo mundo aqui, hein, por favor, fica abaixo de 50, a galera está muito longe agora, essas aqui estão precisando de uma atenção também, vai quebrar a muralha aqui, eles ainda não voltaram para catapulta deles, então eles estão meio perdidos no que estou fazendo, bom, aqui vamos jogar aqui um relâmpago, voltou aqui esse grupo, também ainda não foi suficiente pra parar as catapultas, seguimos tentando, explode eles aí, pronto, mais magia, dessa vez aqui, subiu bastante gente, vem ajudar na briga aqui, inclusive, aparentemente voltou um grupo aqui, para dentro da cidade, né, para variar, então temos que ir lá e perseguir eles. Para muito, sim, agora vamos! Craig se você viu, eles são possíveis, por que ordem? ataque, ataque! Vamos ajudar aqui na fenda que abriu. Na verdade você pode sair por aqui e cercar ele lá do lado de fora, né? Os catapultos dele estão dominados. Aqui subiu bastante gente, né? Agora clica aqui e cerca eles por trás aqui. Sucesso. Vocês podem vir ajudar aqui que já morreu todo mundo aí. Agora todo mundo que tenta correr vai passar primeiro pelos globardeiros aqui atirando, e depois pelos corredores noturnos para certificar que eles fujam. Acabou. Estou virando perito já em me defender de cerco com os scavens aqui contra a rebelião, né? Porque toda hora é uma batalha. Eu passo aqui, globardeiros, plau. Aí chega ali na frente, é com os corredores noturnos. Vamos tentar posicionar o catapulto aqui para ver se a gente consegue acertar mais. Algum desse grupo aqui está conseguindo acertar sem ter que dar uma volta maluca. É, não sei qual. Tentar machucar mais o geral dele aqui. Tentar machucar mais o geral dele aqui. Nem reduzindo a velocidade dele parece que eu alcanço ele. Então deixe. Bom, acho que vou começar a fazer o seguinte. A partir da próxima parte do Iktgar eu vou começar a cortar essa batalha de rebelião. Aí vocês vão ter que ficar assistindo a mesma batalha toda hora. Eu sei que fica cansativo. Fica cansativo para mim lutar, para vocês assistirem com certeza. Vale de Gaia. E o Heart. Aqui espalhou bastante agora, hein? Cara, que é muito saco, velho. Muito saco. Muita rebelião. Que saco. Benção de Morslieb. Outro que deu uma coisa. O brilho verde de Morslieb e a lua maligna crescem no resplendor doentio e distorcido acima deste exército. As ratalhas revigoradas por essa energia estão curadas e conseguem repor contingentes com mais rapidez. A taxa de reposição do exército aumentou devido a influência nefasta da enorme lua misteriosa. Aumentou a reposição em 10%. Melhor isso daqui. Isso daqui. Isso daqui. Na verdade primeiro isso daqui. Para melhorar aí as nossas torres. Eu vou até poder retirar uma dessas funções daqui daqui na real. Porque senão não vai ter muralha para defender depois, né? Vai ter guarnição, mas não vai ter muralha. E muralha é praticamente obrigação de ter. Ó, o Ultigo já vem aqui e bate nesse... Escaven aqui. Corrupção está descendo aí. A Morafe está aqui espalhando corrupção, né? Morafe! Mais poder! Morafe! Tá bom que já pode deixar o exército deles forte aqui mesmo. Não preciso voltar depois. Eu estou morto! Muitas vezes os pressagens da perdição são representados por bandeiras enfeitadas com crânios, símbolos de clãs e runas de ódio. Grande vitória! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Que tem também que dá renda de spoles por batalha 15%, que é muito bom para a gente. Imaculada 15% também. Estabilizaria a ordem pública. Também aumenta o nível dos recrutas e mais um. Então eu tiro esse daqui também. Eu vou deixar construindo aqui o... O santuário de Kenney e depois eu ponho a muralha, né? Vai ser melhor. Vai atacar aqui as unidades da Morafe. Na verdade, vamos assassinar essa galera aqui ó. Primeiro o assassino dela aqui. Plow, sucesso crítico. Então, morreu de vez. Começa a matar todos os serões do exército dela aí. Você ataca aí as unidades. Fracasso crítico, meu carinho preferido. Ainda não posso atacar aqui o Vale da Gai, então vou ter que esperar perto. Você aqui ataca as unidades aqui. Sucesso! Laionese, pode melhorar a torre para virar relâmpago. Aqui em cima. Assim, o Hictor está bem espalhado ainda. Tá, Ikit. Você não vai alcançar lá em um turno, infelizmente, então uso aqui um caminho subterrâneo. Próximo turno a gente coloniza Caracaydor. Você aqui. Sai para cima das Araczeal. Vamos pegar aí no próximo turno. Os vampiros expandiram bastante para cá, hein? Os esmagadores de cabeça. Fazer uma coisa de ult na vida de vocês, sabe que até agora está sendo bem inútil para mim. Na verdade é um esmagador de cabeça, na régua quebrada que está sendo inútil. Esmagador de cabeça, está atacando aqui o carro sozinho. Completamente insano, porém está atacando. Os narégua quebrada estão só perdendo a cidade. E a conexão vai ficar absurda de forte. O que está sendo inútil. Vamos olhar o novo turno. Pássaros. Ela tem um novo turno, que eu levo ouvindo. E depois olha a luz e a luz. Está pegada. E depois olha a luz e a luz. É uma maneira de atender o seuito. Obrigada... Não tem um lugar de atender. Ele está usando a luz e a luz. Parece que o Malekive até adivinhou que o Vortys tinha caído e veio aqui nos exércitos deles pegar. Eles não estavam atacando quando a gente estava aqui com os Elfes Nobres vivos ainda. Aí os Elfes Nobres morreram, aí de repente eles lembraram que eles tinham que atacar o Vortys. Lothor tinha perdeu o cara Gasgaraz ali, pra cara que Norn. Tchau, tchau. Nareba Quebrada. Parabéns. Assim conseguiu perder por mais um milhão de Skaven. Parabéns, de verdade. Meu vassalo foi se matar ali também, esmagador de cabeça. Vou morrer assim que o Caos fazer o turno deles da próxima vez. Cada um, me ouviu? Cada um, me ouviu? Eu vou atacar em Sartosa agora. Se eu deixar os Ratos no máximo aqui eu vou perder, ainda assim em jogo? Oh milagre, nem acredito meus amigos, caramba Tá, marinha burro, deixa eu terminar de matar essa rebelião aí Põe a guarnição nível 4 pra aumentar esse relâmpago aí, que já ajuda Aqui, Gabronador mata a rebelião XP grátis Carrasco, corte a cabeça do inimigo, o corpo morrerá, assim são os exércitos e seus líderes Aí, vem pra esse portão aqui Tá, aqui coloca a muralha agora e... Aí, por que eu coloquei isso aqui, se eu tava colocando essa construção aqui? Hum... Isso aqui é bom que eu tirei, né? Isso vai faltar dos corredores noturnos, então Então, coloca essa daqui Pode colocar essa daqui também Pulo do rato Não tô usando artilharia nesse exército, então não precisa colocar aquilo ali, pra aumentar a renda Como que tô sofrendo atenção ainda, jogo? Corrupção já tá até abaixo de 50 Esse personagem não possui alcance de movimento suficiente Oh, eu tenho 54, e gasta 50 Incredible, my friend Brincadeira, né? Bom, já alcance na galera hoje nesse turno, eu quero muito explodir esse laboratório lá neles, ainda não Próximo turno Próximo turno Ah, na verdade, a gente vai precisar de dinheiro pra colonizar aqui, calma aí Tira esse negócio aqui, por enquanto Skavenbrights, o melhor inventor do Inventor Vamos gastar aqui pra colonizar esse aqui no nível 5 mesmo Power Power Pra liberar todos os lotes Ficando tempo aí pra ir pro exército, preciso tirar mais uma coisa aí pra colonizar a região de baixo ali também Tira esse Coloniza o Zarek Zeal Pode ser nível 3 Manda esse cara embora Aqui, construir um negócio de ordem pública Aqui, construir um negócio de ordem pública Aqui, construir um negócio de ordem pública Depois, posto aqui, esse aqui, pode ser a manutenção de um monte de coisa aí, montanha de cobre Entra quegar pra Karakiazer, eu não faço mais Entre quegar pra Karakiazer, eu não faço mais Ou pra esmagador de outros Na rebra quebrada, isso eu não faço mais Isso eu não faço mais Ficar ajudando o vassalo de besta Ficar ajudando o vassalo de besta Será que a gente alcança? Pegar a caveira nesse turno? Aproveitar aquele exército que saiu aqui fora. Alcança. Então, maravilha. Um dinheiro grátis aí. De 20 mil. Pra gente gastar. Lâmina dentada. A ponta sinosa da lâmina dentada garante que nem as armaduras mais poderosas a repelirão com facilidade. Coloca... Bom, eu já coloquei aqui melhor os monges da praga, né? Então, coloca pra melhorar aqui os corredores noturnos que eu vou colocar também nesse exército. Os corredores noturnos de veneno vão ser fortes pra caramba aqui. Tá, esse 20 mil primeiro eu vou gastar aqui nessa província de Caracaylor. Então, melhor aqui. Zara que se eu construir isso. Construir isso. Pode tirar esse. Construir esse aqui. Mostrar esse. Esse daqui. E esse daqui. Agora, o dinheiro que sobrou. Pode melhorar esse daqui. Nosso herói que não se moveu pode atacar aqui. Assassinar algum carinha dela aqui. Não conseguiu. Tranquilo. Atacar um ligado com sucesso. Não, você não quer dizer. O império foi instaurado, então eles conseguiram derrotar lá com uma rebelião aqui em Elhart, aparentemente. Coloca a ordem pública imaculada. Pode voltar a cobrar tributo. Agora é só esperar mesmo o nosso exército do Wicked ficar totalmente recuperado aí. E sucesso. Tem que ficar atento aqui em cima para ver quais facções ainda estão vivas dos Skaillings. Então, deixa eu ficar atento aqui para ver qual que eu vou conseguir devassalizar, né? Porque se a facção foi destruída, não tem por que ir atrás dela. O império que atacava os meus orques, ok. Não sei que o clã Rikido está vivo, então ok. Eu acho que até já passou os Skaillings e eu acabei não vendo, mas estando atento. Parabéns, seu índio. Morreram. Plow. Não. Se ele tivesse tacado um em marcha, tinha matado os dois. Agora morreu. É bom que com o exército morto a chance deles fazer um exército melhor aumenta. Vou dar uma acelerada aqui. Aqui só tem o clã Mofoso, de importante, historicamente. Mas acho que das facções pequenas ali só sobrou o clã Rikido, das facções maiores, vezes o que isso quer dizer. E aí E aí E aí E aí Faltando de cerco, em um turno. Ok, ok. Bom, de praga e escape eu sei que consigo resolver automático. Eu acho, pelo menos, né? Tá, adianta eles aí. Vamos a acapalhar a minha construção. Tá, vamos construir aqui o laboratório demonologista. Na garonde. E aí Agora a gente construiu aqui um negócio pra esconder. E um pra se expandir. E aí Acredito que aqui em praga e escape eu agora liberou um espaço pra recrutar um engenheiro, né? Exatamente. Até mais de um. Porque esse laboratório ele aumenta a quantidade. Aí eu vou pegar um qualquer aqui. Vou mandar ele vir aqui pra floresta. E ele vai começar a expandir o Império inferior ali pra mim. Sartosa pode melhorar pro nível 4 aí também. Extremamente útil. Vem aqui, líderes. Vem aqui, assassinato. Vem aqui batendo essa rebelião aqui pra você ganhar lealdade, vai. Gabronador. Essa rebelião aqui tá mais perto, então vem pra cá. Tocando a guarnição aí, toda hora. Mais um atacar a unidade com sucesso. Vai ter rebelião em Kuhune. Marimbur daqui a pouco vai ter outra. Praga. As tesouras ali que eu posso pegar depois. Quero pegar uns montes da praga de incensário logo aqui. Minha renda vai com certeza ser destruída. Porém... O incensário vai ficar bem forte. Mas eu acho que vai reduzir bastante aqui a... Aumentar a nossa renda agora. Porque vai reduzir a manutenção aí das equipes de armas. E... Da roda da morte também não. Globo da morte... Não, é só das equipes de armas mesmo. Ainda assim vai ajudar bastante. Isso aqui também aumenta a capacidade de recrutamento global mais um. E do local mais um. O que é bem útil. Tá, vamos passar o turno mais uma vez aí. Eu não tô ganhando combustível dimensional faz um tempo já. Infelizmente. Não sei por que. Reator de peridimensional. Que é um negócio de ordem pública lá né. Que eu tô... Devendo te construir. Ou é esse aqui. Não, é esse aqui. Deixar construindo isso aí também. Ficar no nível 5 também. Pra conseguir melhorar aí o nosso laboratório pro level máximo. Que já tá... Já era pra estar né. Eu que sou enrolado aqui em administrar minhas finanças em Skaven. Convenço também que construí as coisas ali no... No Vortex foi uma puta perda de tempo. Eu sei que é legal atacar o Vortex, mas... Atacar quando você é a facção de clima inadequada é uma puta perda de tempo gente. Desculpa falar, mas é a verdade. Você gasta mais. Essas rebeliões o tempo inteiro aí. Guarnição que não recupera. É muito chatice velho. Eu devia ter focado mesmo em me expandir aqui pro... Sei lá, Reinos do Sul, Nagarond. Eu fui logo pro Vortex. Que é a... Eu acho que é a única região do mapa inteiro que deve ser inadequada pros Skavens. Acho que até Norska... É tipo... É desagradável só. Bordelow voltou também? Que maravilha hein. Vamos ver quantas facções meus vassalos conseguem ter a... A incapacidade... De se defender. Porque... Incrível. Todas as facções que eu destruí eles conseguem fazer ela voltar. De tão útil que eles são. De tão útil que eles são. Tchau. 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 Tchau.